Uma pequena inversão do item 23 e 24, de forma que passa a chamar o item 24 no momento, na sequência o item 23. Então, item 24, processo 48.500, 962, 1999, 68. Pedido de prorrogação e transferência da concessão da OHE Coronel Américo Teixeira, a concessão da OHE Coronel Américo Teixeira, com 5.600 kW de capacidade instalada, foi otorgada por 30 anos a Companhia Industrial Belo Horizonte, por meio de decreto alistado de 1947. Posteriormente, outros dois decretos, este último, publicado em 21 de 1 de 50, estenderam o prazo de concessão por 50 anos. Antes desse marco, a Companhia Industrial Belo Horizonte passou por um processo de falência em 92, com encerramento de todas as atividades da empresa, a partir de 1 de 2 de 95, e leirão dos bens arrecadados pela Massa Falida, os quais foram arrematados pela VDL, Administração e Participação Inimitada. Em 24 de 2 de 99, o síndico e administrador da Massa Falida, juntamente com a Industrial Horizonte Texto Limitada, Horizonte Texto, solicitará a anel renovação e transferência da concessão da OHE Américo Teixeira. Os interessados informaram que a Horizonte Texto, empresa do grupo VDL, passou a operar a OHE com autorização da Massa Falida para suprir a energia elétrica das unidades fabriais de Pedro Leopoldo e de Belo Horizonte. Observe-se que o final da concessão seria de 1 de 2000, em função daquele último decreto que deu a prorrogação por 50 anos. Em 14 de 8 de 2009, também para destacar, essa usina, hoje seria uma PCH, ela não opera interligada à rede, é só para atender carga dos próprios usuários, é uma autoprodução. Em 14 de 8 de 2009, meio de nota técnica, aí listada, a SCG analisou o pedido de prorrogação e transferência da concessão da usina. A Procuradoria analisou o assunto em meio de dois pareceres, não, um, dois, três pareceres. Com base nas manifestações da SCG e da Procuradoria, em 23 de 3 de 2010, a diretoria da ANEL entendeu que era devida à extinção da concessão, tendo em vista a declaração de falência do concessionário, conforme previsto no inciso 6 do artigo 35 da 8987, e a competência da ANEL para o feito. Entretanto, a decisão pela extinção da concessão foi sobrestada até que houvesse uma definição sobre os procedimentos de reversão dos bens e a destinação do aproveitamento de releto, que seria resultado de propósito de regulamento da ação a ser apresentada em 60 dias pela SRG, com apoio da SCG, SFG, SFF e Procuradoria. Em 23 de 8 de 2010, o processo foi a mim distribuído, tendo em vista o termo do mandato do relator anterior. Após reuniões com o representante da empresa e com base na nota técnica 344 da SCG, submeti à diretoria a proposta de autorização, em caráter excepcional, para a Horizonte Terço comercializar o excedente da energia gerada pela usina pelo prazo de 5 anos, podendo ser renovada até que ocorresse a decisão sobre o pleito de prorrogação da concessão. A proposta foi aprovada conforme consta do despacho 4.016 de 11 de 10 de 2011. Não ocorreu a regulamentação encomendada em 2010 pela diretoria, conforme o parágrafo 5º. E aí eu acho que não ocorreu em função da MP 579. Com a publicação da medida provisória 579, convertida em lei, Decreto 7.805, que regulamentou a referida à lei, a SCG entendeu que foram definidos os critérios de alienização dos bens revestíveis de concessões de geração de aeródromo de sinal de autoprodução, com potência de até 50 MW, e que esse seria o caso da OHE Américo Teixeira. Com base nisso, em 24 de 6 de 2013, a área emitiu a nota técnica 223, concluindo pela possibilidade de deliberação sobre a prorrogação e transferência da concessão. Em 18 de novembro de 2013, a Horizonte Teixeira protocolou carta em que solicita autorização prévia para a futura transferência da titularidade da autógrafa formalizada pelo despacho 4.014 de 2011. Anexo a carta, a Horizonte apresentou termos de cessão dos direitos relativos à usina para a Greenfield Energia Limitada. Na mesma data, foi protocolada outra carta, da Horizonte Teixeira, em que a empresa reitera o pedido de prorrogação da concessão, já com base nos termos da Lei nº 12.783, de 2013. Alternativamente, a Horizonte pede a autógrafa de autorização para o empreendimento. Em 7 de 10 de 2013, com base no termo de cessão já apresentado pela Horizonte Teixeira, a Greenfield protocolou carta, datada de 29, em que pede a emissão de otorgue de autorização para a PCH Coronel Américo Teixeira. Em 13 de 11 de 2013, a Horizonte Teixeira protocolou carta, datada de 11 de 11, em que desiste do pedido de autorização prévia para a transferência do direito a Greenfield. Na mesma oportunidade, a Horizonte reformula o pedido acrescentando duas alternativas ao seu pedido anterior, de 5 prorrogação de concessão, que era o anterior. Caso se confirme a extinção da concessão e haja necessidade de licitação para a nova concessão, que não seja feita a reversão prévia dos bens vinculados à prestação de serviços de geração, caso se confirme a extinção da concessão, ou seja, seja concedida a nova autorização para a exploração da PCH, mediante a indenização pelo uso do bem público. É o relatório. Procuradoria. Esse é um caso que foi examinado pela Procuradoria em três oportunidades. Apareceram em 2018 de 2009, 129 de 2010 e 208 de 2010. E, essencialmente, o que a Procuradoria entendeu nesses pareceres é que, efetivamente, ocorreu aqui a extinção da concessão, não apenas por término do prazo, mas especialmente por força da falência, que é uma causa de extinção da concessão. Por essa razão, a Procuradoria entendeu pela necessidade de extinção da concessão, embora naquele momento, e permanece a manifestação, entende possível autorização excepcional para a comercialização da energia. O processo tramita nesta agência desde 1999, quando do pleito de prorrogação sem ter até agora uma decisão final. No decorrer de todo esse tempo, e desde 1 de 2 de 1995, quando os bens da massa falida foram arrematados pela lição de texto, esta vem operando a usina. O processo passou por diversas fases. Tentativa da Procuradoria da ANEL de cancelamento do leilão de venda de ativos vinculados à concessão da UHE, em 2008, sem sucesso. Orientação dada pela ANEL à empresa para enviar documentos com vista a conceder nova autorização para a exploração da usina, utilizando, para tanto, a resolução 395-98, que culminou no sobrestamento do processo por solicitação da SCG, em função da possível extinção da concessão. Decisão da ANEL em 2010 de sobrestar a análise do pleito até a emissão de regulamento sobre a reversão dos bens. Autorização em 2011, em caráter excepcional para o horizonte têxtil, comercializar o excedente de energia e discussões internas quanto à análise de mérito do pleito. Entendo que a questão se divide, basicamente, em dois problemas. O primeiro é saber se, quando e como a concessão foi extinta, uma vez que não há sentido a prorrogação de concessão, caso ela esteja extinta. O segundo problema é saber o que fazer com os ativos da usina daqui em diante. Evidentemente, a solução dada precisa ter como objetivo a continuidade da geração de energia elétrica e, por consequência, sua comercialização. Tratando da primeira questão, esclarecimento inicial, o que faço é sobre a data final da concessão que foi otorgada à Companhia Industrial Belo Horizonte. A exceção do voto que proferi quando a autorização em caráter excepcional em 2011, eu fui o relator do caso, todas as outras análises que constam do processo, incluindo as manifestações da empresa, considero o prazo final da concessão em 20 de 11 de 97, 50 anos após a emissão do decreto 2493 de 47. Contudo, este ato foi modificado pelo decreto 26598 de 49, que dilatou o prazo da concessão para 50 anos, pelo decreto 27642, publicado em 2 de 1 de 50. No artigo 8º deste último decreto, consta que o prazo da concessão conta a partir da data do registro do respectivo contrato pelo Tribunal de Contas. Tal ação, e não tão, seria realizada pela divisão de águas, então responsável pela minuta do contrato disciplinário da concessão, após aprovação do Ministério da Agricultura. Ainda que não consta o processo de documentação do Tribunal de Contas, eu não sei nem se era o mesmo Tribunal de Contas atual, depreende-se que nada disso havia ocorrido até 2 de 1 de 50, uma vez que o artigo 2º do decreto 27642 estipula prazo para esses acontecimentos. Portanto, verifica-se que, no mínimo, o prazo da concessão se estendeu até 2 de 1 de 2000. Assim, o pedido de prorrogação apresentado em 1999 ocorreu antes que a concessão estivesse vencida e, por consequência, extinta pelo advento do termo contratual como previsto no inciso 1 do artigo 35 da 8987 de 1995. Nesse mesmo artigo, só que no inciso 6, é previsto que a falência ou extinção da empresa concessionária também é motivo para a extinção da concessão. Sob esse tema, a Procuradoria se manifestou no parecer 208 de 2010, ressaltando a falta de previsão da falência como causa extintiva da concessão antes da Lei nº 8987 de 1995. Em suma, entendeu a Procuradoria que a falência da Companhia Industrial Belo Horizonte, declarada em 12 de 5 de 92, só poderia ter sido reconhecido como causa para a extinção da concessão a partir da publicação da Lei nº 8987 de 1995. No parecer, a Procuradoria não adentrou na discussão sobre a possibilidade de aplicação retrativa do inciso 6 do artigo 35. a falência ocorrida antes da publicação da lei. Portanto, utilizando uma interpretação favorável ao preço da empresa, seria possível considerar que a concessão não estava extinta em 1999, quando foi feito o pedido de prorrogação, e que a falência em 1992 não ensejou a extinção. Não havendo qualquer outra previsão regulamentar de extinção da concessão no contrato, a concessão teria continuado válida, como já disse antes, pelo menos até 2 de 1 de 2000. Nesse contexto, não seria intempestivo o pedido de prorrogação. Entretanto, mesmo nessa hipótese, é preciso destacar que o poder concedente não é obrigado a conceder uma prorrogação de concessão só porque foi solicitado. É responsabilidade do mesmo avaliar minimamente a situação da autógrafa e do concessionário. Na época do pedido, havia diversos problemas relacionados à indefinição sobre a propriedade dos bens e a situação de falência do concessionário. Além disso, em 2000, já estava em vigor a Lei 89895, que, como visto, previa como um dos motivos de extinção a falência. Portanto, ainda que se considere que a falência em 1992 não tinha motivado diretamente a extinção da concessão, ela é um motivo para entender como indevida a prorrogação da concessão após o termo do prazo, uma vez que o concessionário titular claramente não teria condições de continuar titular sem se considerar o leilão da massa que é feito, né? Condições de operar, de continuar operando a usina, tendo que repassar um terceiro. Somando a isso, o fato de que, atualmente, aproveitamentos hidrelétricos do mesmo pote que são o PCH, não são mais submetidos a um regime jurídico de concessão, mas sim de autorização, torna-se incompatível a prorrogação da concessão preteada. Assim, parece-me pertinente declarar extinta a concessão da UHE pelo advento do prazo ocorrido após 2 de 1 de 2000. Consequentemente, fica negado também o pedido de transferência da concessão. Dessa forma, é preciso avaliar o que fazer com o aproveitamento daqui em diante. Atualmente, a Horizonte Terço opera a usina com base na autorização em caráter excepcional concedida pela ANEL por meio de despacho 4.016-2011. Essa autorização é de 5 anos. No meu entendimento, visando a continuidade do serviço de geração da usina e a necessidade de avaliação do aproveitamento ótimo do potencial que foi iniciado na SGH em 2007 e interrompida, tal situação provisória deve perdurar até que seja concedida uma nova autógrafa. Em analogia ao previsto no paráquo 1º do artigo 8º da Lei nº 12.783-2003, não deve ocorrer a reversão prévia dos bens vinculados à concessão. Em relação ao regime jurídico da autógrafa, como a regulamentação vigente não exige que potenciais de hidrado do mesmo tipo de PCH seja objeto de concessão, sendo suficiente a autorização da ANEL, não há necessidade de realizar a nova licitação da usina. Lembro que, em 2007, a SGH iniciou a análise do projeto base da PCH com a ANEL Américo Teixeira, apresentado pela Horizonte Texto, que é o titular atual da operação da usina, processo que resultaria em um autógrafo de autorização. Quando eu entrei no processo, estava nessa fase. Não era nem para discutir outras coisas, e sim de aprovação do projeto base. O processo foi sobrestado até que se concluísse a análise da instituição de concessão e agora precisa ser reiniciado. A SGH na nota técnica 302 de 2009 foi contrária 2009? É mais antiga, é mais recém. Bom, a concessão de autorização solicitada pelo Horizonte Texto, justificando que as regras resolução 395 e depois a 343 não se aplicavam a empreendimentos existentes. Concordo apenas parcialmente com a SCG. Reconheço que as regras atuais não foram delineadas para tanto, ou seja, para empreendimentos existentes, mas, considerando que autógrafo da utilização é a competência delegada. A ANEL, se uma PCH existente é objeto de um novo aproveitamento ótimo, isso só pode ser analisado por resoluções 395 ou 343, conforme o caso. O caso específico, não vejo por que não utilizar a 343, que é a mais recente, no que couber, para análise do caso conforme sugere o próprio interessado. Assim, antes de otorgar uma nova autorização, o aproveitamento deve ser submetido a procedimento análogo ao previsto na resolução 343, de 2008, visando definir o aproveitamento ótimo do potencial hidráulico, com o novo projeto básico aprovado, e assim sucessivamente. em reunião que tivemos com os interessados, fomos informados que os investimentos a serem efetuados para um novo aproveitamento ótimo resultariam em uma maior garantia física e na integração da usina ao sistema. Hoje, a usina é o autoprodutor, mas não integrada ao sistema, ainda que tenha bastante excedente de energia. Esse é um caso que, em função dessas discussões que, questão de dizer antes, já demora 14 anos, há um desperdício de energia que não pode ser injetada na rede, pelo que vai ser feito lá, mais energia do que existe atualmente. Diante do exposto do que consta do processo, voto por indeferir o pedido apresentado pela massa falida da Companhia Industrial Belo Horizonte e pela Industrial Horizonte Texto Limitado de renovação e transferência da concessão da UHE Coronel Américo Teixeira, aí tem dizendo sua localização, etc. Declarar extinta desde 2 de janeiro de 2000, referida a concessão pelo advém do termo contratual, como previsto no inciso 1 do artigo 35 da 898795, manter inalterada a alteração concedida à Horizonte Texto para operar e comercializar em caráter excepcional a energia produzida pela usina, conforme o despacho 4.016-2011, determinar que não seja realizada a reversão dos bens vinculados à concessão extinta até que seja concedida a nova otorga, determinar que a SGH retorne o processo de avaliação do projeto de base da PCH Américo Teixeira e 6. A nova otorga fica condicionada à aprovação do projeto de base com um aproveitamento ótimo do potencial hidráulico da usina. É o voto. Em discussão, só queria antes registrar a presença aqui na nossa reunião do senhor deputado federal Leonardo Quintão, que nos acompanha aqui na nossa sessão e em discussão. Eu fico com uma dúvida aqui, Divaldo, só em um item. Que é o seguinte, a gente está declarando extinta a concessão e depois a gente está determinando que não seja realizada a reversão dos bens. A gente tem essa competência da determinação do que diz a reversão dos bens? Pois não, eu... Não, eu só ia aqui dar uma opinião que eu acho que é uma situação realmente muito particular, muito especial. É claro que em condições normais até entendo que não, mas nessa circunstância, quer dizer, que o empreendimento está operando como autoprodutor, ele tem toda, vamos dizer assim, a razão de ser, de continuar operando, até porque tem sinalizado uma ampliação desse empreendimento. Quer dizer, se você reveste o bem, significa dizer que vai ter que, de alguma maneira, retomar a concessão. Quer dizer, aqui, eu acho que é uma situação realmente muito particular com a característica que tem o empreendimento de autoprodução e com esse horizonte aí de ampliação para chegar ao aproveitamento ótimo, mas que continua como autorizado e eu entendi que foi uma construção, evidentemente, uma construção que tem aí, foge do normal porque é uma situação muito excepcional. É, que tudo aconteceu tudo muito antes da lei 12.783, etc. Não, só, não tenho dúvida quanto encaminhamento assim, acho que o mais adequado é isso mesmo, permitir que a SGH faça análise do processo, só tenho dúvida se a gente tem competência para dirimir sobre reversão ou não de bens vinculados à concessão, esse é o único ponto. E depois também não sei da necessidade desse instrumento, que não mudaria nada da decisão se ele fosse suprimido. Não precisava dizer isso? É, assim, na minha compreensão. E talvez a gente esteja exercendo o ato que não tenhamos competência. A não reversão do bem, se tirar, não vai fazer falta. Aí eu acho que, eu concordo, não faz falta, mas como nós não estamos prorrogando a concessão, mas não estamos extinguindo, aí você também não falar sobre a reversão, quer dizer, fica um negócio, eu acho que, enfim, talvez fique uma decisão incompleta, vamos assim chamar. Agora, sobre a competência, o doutor Ricardo quer falar alguma coisa? A competência para a extinção de um aproveitamento hidrelétrico abaixo de 30 em regime que não seja de serviço público, sem dúvida, que é competência da ANEL. Agora, em relação à não reversão dos bens, eu não sei nem se a questão é de competência, que eu não vi qual seria o fundamento para não reversão. Claro que eu entendo que essa é uma situação completamente recepcional e não pode ser um parâmetro para a nossa regra em relação a empreendimentos que não são prorrogados. O empreendimento de autoprodução não prorrogado, ele não pode ser novamente otorgado para o mesmo agente em regime de autorização. Por isso, a manifestação da SCG que as nossas resoluções de outorga de novos empreendimentos, a nossa resolução de outorga em regime de autorização contempla só aproveitamentos que não tenham sido efetivamente já implementados. De fato, é algo que desde a concepção da lei 9.427 de IPCHs de 30 mega, não chegamos ainda a essa situação do que fazer quando o empreendimento chega ao final do seu prazo de concessão e ele não é prorrogado sob a possibilidade ou não de uma autorização de uma nova outorga em regime de autorização. Isso é algo que ainda precisa ser melhor definido. A lei 12.783 deu um caminho em relação àquelas que são prorrogadas, mas aparentemente deu um caminhamento para as outras de licitação. De fato, eu entendo que é uma situação absolutamente excepcional porque pode ter ocorrido a extinção da concessão antes mesmo da própria lei 8.987 de fato mas acho que a questão aqui não se resolveria no campo da competência mas em saber se seria ou não o caso de realizar ou não a reversão dos bens porque isso é fundamental para saber se a gente vai ter por outro lado a competência para a nova outorga. Eu só queria colocar que tão excepcional que não é o agente que estava operando na época da extinção foi por uma determinação judicial que é um outro agente que não com autorização da ANEL ele está em caráter precário apenas para não desligar a usina manter a usina então se nós formos outorgar a esse que está lá hoje aí sim é uma nova outorga da ANEL A única maneira da gente entender por não fazer a reversão seria entender que o fato dele ter arrematado isso num leilão público no leilão embora a ANEL tenha buscado impugnar essa arrematação meio próprio que foi indeferido pelo juiz essa decisão ainda não foi revertida mas aí deixar muito claro que a não reversão está amarrada a essa decisão judicial enquanto ela perdurar agora surgiu o argumento então a não reversão ela está na linha da decisão judicial aí sim era eu não ia ser diretamente isso ia ser só como um argumento adicional mas aqui o princípio é que até 30 de 1 a 30 a ANEL autoriza isso aqui em função do que aconteceu lá com a decisão judicial a partir da linha a gente poderia tratar isso como uma PCH que era a decisão que nós já deveríamos ter tomado lá atrás então por isso se pressupõe que a ANEL pode no caso aqui em função de novo aproveitamento ótimo dar uma nova outorga aí Edivaldo caracterizando essa excepcionalidade em vez de determinar que não seja realizada reversão a gente poderia colocar que em razão da decisão judicial para o caso não deve ser realizada reversão é porque a única hipótese legal de não reversão é abaixo de 1 mega porque a lei disse isso tanto que eu fiz analogia com o parágrafo tal do artigo tal que é o abaixo de 1 mega eu acho que a analogia não serve exatamente porque a lei ao estabelecer que abaixo de 1 mega está em regime de registro entende-se que o próprio legislador ao levar o registro a esse nível de potência ele abriu mão da reversão mesmo não pode ser dito em relação às abaixo de 30 e mesmo assim a gente só praticou esse entendimento após manifestação formal da Secretaria de Patrimônio da União mas aqui no caso diante dessa decisão judicial só para que eu não quero dizer que é a ANEL que está tomando a decisão ela está tomando em função da decisão judicial que aí não tem cabimento de fato reverter foi sem esse cuidado que depois não, não, está certo isso tudo aqui nesse processo é bastante complicado por causa do passado dele agora eu vejo escuto é só acho que em nome da complicação o negócio transito há 14 anos está na hora da gente resolver e além do mais eu até fiquei aqui também em dúvida porque quando você lá atrás se tomou a decisão de suspender a tramitação da revisão do projeto para ampliar talvez não devesse se tivesse corrido em paralelo estávamos muito próximos agora de fazer mas enfim isso aí é só agora tentar agilizar essa análise para também como você falou resolver a questão da ampliação que vem na direção do aproveitamento ótimo e além do mais ela poder acessar e disponibilizar essa energia excedente para o sistema que é bem vindo também e a própria decisão judicial também é o fundamento para que nesse projeto nesse processo de trâmite de outorga LPCH que não seja aberto para que outros também apresentem um projeto básico esse já arrematou os bens então a gente tem que ler as nossas resoluções sem a abertura de um processo competitivo eu tenho duas alternativas primeiro delibera e eu faço as modificações depois mas para mim não tem problema nenhum dado que tudo isso que a gente falou aqui é importante eu retiro e não preciso eu posso fundamentar na semana que vem eu leio como é que ficou aqui para você é melhor ok mas eu já entendi aqui eu acho melhor porque eu acho que a preocupação de todos nós é realmente no sentido de não caracterizar aqui um precedente que as pessoas às vezes usam de uma maneira exagerada os precedentes talvez uma interpretação generosa né doutor Ricardo os advogados então gostam muito dessa história de precedentes então aqui eu acho que o importante é caracterizar a particularidade do caso para que isso realmente não possa ser entendido que é uma regra geral é uma coisa muito particular eu acho que essa decisão que foi tomada no âmbito judicial ele é um elemento relevante aqui para caracterizar a situação muito particular desse empreendimento eu acho também que essa alternativa fica bem a gente pode deliberar e na próxima reunião eu leia só como ficou mas assim já na essência já tendo sido decidido nada tão bom quanto uma reunião pública que a gente constrói mas é isso mesmo esse caso eu confesso que ele é muito complicado e essa construção aqui fica melhor do que a fundamentação utilizada no voto original Pedro Divaldo eu só queria aqui reforçar e louvar essa questão assim essa iniciativa porque de fato infelizmente o serviço público está muito construído todo o processo para você ao ter uma dificuldade ter uma fragilidade que possa vir você acaba não decidindo a questão aqui eu acho que eu queria fazer esse registro reconhecer o seu esforço aí a equipe que trabalhou no processo para realmente buscar uma construção mas que leva uma efetiva solução que é o que importa claro não podemos fragilizar a decisão ao ponto de depois ser questionado de não ter sustentado adequadamente que foi a preocupação aqui colocada mas na busca dessa complementação você vai fazer essa complementação aí tem um cara rápido lá que essa autora já deve estar fazendo então em votação voto com o relator voto com o relator também voto com o relator proclama que a candidatura decidiu então em deferir o pedido apresentado pela massa falida da companhia industrial Belo Horizonte e pela industrial Horizonte texto limitada de renovação da transferência da concessão da usina hidrelétrica Coronel Américo Teixeira localizada no Ribeirão Riachinho município de Santana do Riacho Minas Gerais autorgada a companhia industrial Belo Horizonte pelo decreto 2493 de 47 alterações feitas pelos decretos 26598 de 49 27642 também de 49 declarar extinta desde 2 de janeiro 2000 a referida concessão pelo advento do termo contratual com previsto no disposto na lei 898795 e manter alterada autorização concedida a Horizonte texto limitada para operar e comercializar em caráter excepcional energia produzida pela usina conforme despacho de 4016 de 2011 determinar que lá em função da decisão judicial que não seja realizada a reversão dos bens vinculados à concessão extinta até que seja concedida uma nova autoga determinar que a SGH reforme o processo retome o processo de avaliação do projeto básico da PCH a nova autoga fica condicionada a aprovação do projeto básico ou o aproveitamento ótimo do potencial hidráulico da usina próximo item